Orelha em Porto Reina O meu Deus, que se pode ver com o sol do coração É muito fácil, pode desastrar Esquiva que eu não iria lutar de fora O meu Deus, que nem consegue nem se responder Se Ele não quiser aparecer Passa o corpo, ele tem que ter uma surpresa E Ele está aqui, glória dele aqui O cheiro dele aqui, o maior próprio é tudo Sobre o altar, e tudo que é mentira Está sendo consumido, deixa eu adorar Ele está aqui, glória dele aqui A lei que caiu, não é tanta mentira E não se tocar, e não reconhecer Ele está aqui, glória dele aqui E o levo que sai, glória dele aqui Porém, morto, eu trai O meu Deus se compreendo a sol na adoração É muito forte, pode vir as mãos E liga o meu ouvido pra me ensinar O meu Deus, ninguém consegue ver e se esconder Se ele não quiser aparecer Mas o povo vai entender que veio ao silêncio E ele está aqui, embora dele aqui Enchei o meu aqui, agora eu tô tentando Tô cantando, e tudo que é mentira Já sendo consumido, deixa eu adorar Ele está aqui, embora dele aqui A obra que tá aí, não vai tentar mentira Eu te dou pra que não reconhecer 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 Ele está aqui, embora dele aqui, encheu dele aqui, o ar todo é todo, todo é pra lá, e tudo que a mentira já chegou, mas o brilho deixou a dobrar. Ele está aqui, embora dele aqui, a alta é que caiu, com a conta da mentira e a te dobrar, e nada pode ser, eu me compreço a alma, e só o meu Deus, toda terra e céu, e outros lábios não há, outros lábios não há. Amém. 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 Tua presença Tudo que eu quero é te adorar E fechar esse amor Tudo que eu quero é te adorar E fechar esse amor Em Tua presença A mudança divina Em Tua presença A mudança divina Em Tua presença Eu quero ficar aqui Só pra adorar a Ti Foi pra isso que eu nasci Só pra adorar a Ti Foi pra isso que eu nasci Só pra adorar a Ti Tudo que eu quero é te adorar E fechar esse amor E tudo que eu quero é te adorar E fechar esse amor Em Tua presença A mudança divina Em Tua presença Em Tua presença A mudança divina Em Tua presença A mudança divina Em Tua presença Que eu quero é te adorar a Ti E fechar esse amor E fechar esse amor E fechar esse amor Vem te adorar Vem te adorar Vem te adorar Vem te adorar Só pra adorar a ti Foi pra isso que eu nasci Só pra adorar a ti